Desde que eu lembro de mim, eu estive nessa cadeira de rodas. Mas eu aposto que eu faço o mesmo que qualquer um de vocês faria. Meu drama não é esse. É a mudança na minha vida. Um novo mundo começava pra mim. Você aqui é aluna nova, né? Eu sou o Zico. Eu não tava sozinha como eu pensava. Aquelas ali, ó, tá vendo aquele grupinho? Elas se acham as donas do Call of Duty. Qual é o seu problema comigo, Wayne Rocks? Eu não dei permissão pra você ser embaixadora das boas causas. Nenhum país desenvolvido testa cosméticos em cães. Muito bem lembrado. Países desenvolvidos. O laboratório, Bebel, testa cosméticos em animais. Você acha isso certo? Você queria que eles testassem os produtos em quem? Em gente? Eu tinha que explicar todo dia que eu não lutava por isso ou aquilo. Mas pra provar que a gente não tem um planeta B. A gente tem que salvar o nosso. Eu não aprendi só ser independente, Beto. Eu aprendi a não conviver pacificamente com o que tá errado. Essa sou eu. Uma garota que acredita que pode mudar o mundo. Duvidam?